Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Quem mandou para o mar alto Quem mandou você parar Volte para o mar alto Deus contemplar Deus contemplou o teu caminhar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Isso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos com minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Jesus sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos com minha vida Vem E apodera-te de mim Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Quero mais de ti Quero mais de ti Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha, não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu não sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando afraquece em mim E que seguro estou se frágil eu me sentir Que não estou só pois eu pertenço a ti Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Entidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando afraquece em mim Que seguro estou se frágil eu me sentir Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias E te darei também E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando afraquece em mim E que seguro estou se frágil eu me sentir Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Me leva Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim E nada vai ocupar teu lugar em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Sonho do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Sonho do céu Eu quero ouvir Igreja! Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Levante as mãos! Adore! Oh, a Tua presença em mim Oh, a Tua presença em mim Eu amo a Sua presença em mim Eu amo Eu amo a Sua presença em mim Jesus Eu amo a Sua presença em mim Eu amo Eu amo A Sua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus 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 Eu podia ser o melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você Cuidava de mim Cuidava de mim E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você Cuidava de mim A sua graça me constrange Me diminui Me faz ver como pequena Me faz ver como pequena Eu sou igual Apensoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você Cuidava de mim A sua graça me constrange Me constrange Me diminui Me faz ver como pequena sou E como abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Amor de Deus 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 Eu não me calei, a voz escutei Filho, eu estou contigo Eu não me calei, tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouvir o teu clamor Me ouve, me ouve, me ouve, me ouve, me ouve Me ouve, me ouve, me ouve Me ouve, me ouve, me ouve, me ouve Obrigada por assistir o vídeo Obrigada por assistir o vídeo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Eu adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanime Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanime Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez Parece escuro Parece escuro Não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados Meus olhos são limitados Infinitos São os teus Se for sim Eu obedeço Se for não Eu obedeço Se for espero Eu obedeço Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conheço o fim E o começo Me livra dos laços Do tracal Se eu não mereço Tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Abro mão Abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Reducir o que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Renuncio O que não te alegra Abro mão Abro mão Se for sim Eu obedeço Se for não Eu obedeço Se for espera Eu obedeço Se for ouvir tua voz Eu obedeço Conheces o fim E o começo Me livra dos laços O fracasso Eu não mereço Tanto amor Assim Mas estou em ti Obedecer Até o fim Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Eu não sei O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Abro mão Das minhas vontades Abro mão Da minha carne Abro mão Da minha opinião Eu abro mão Eu abro mão Eu abro mão Estou firme Nas tuas promessas E o meu coração Jamais contesta Eu não sei O que não te alegra Abro mão Abro mão Abro mão Eu oro Eu não sei Todas as minhas Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Está em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se perder Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Espírito Santo de Deus Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Com gemidos por minha vida Vem E apodera-te de mim Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito que intercede O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem E apodera-te de mim E apodera-te de mim Quero mais de ti E apodera-te de mim Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha Não Ele não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá 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 A conclusão Deixa eu ter a raiva Ou pastar Queira a força leia Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus 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 Me leva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostra a CIDADE NO BRASIL 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória a Deus Glória a Deus Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Meu desejo É te conhecer Meu desejo É te conhecer O teu poder Toma o teu lugar Aqui Vem saciar Minha sede Jesus 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 O som do céu Eu quero Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som no céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Sonho do céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir Sobre o céu, eu quero ouvir Tua presença, eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Levante as mãos A tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo Eu amo a tua presença em mim Jesus Eu amo a tua presença em mim 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 Mesmo sendo pobre e pecador Eu amo a tua presença em mim 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 O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequena, sou igual Apensoado pelo teu amor eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno, sou igual Apensoado pelo teu amor eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Amor de Deus Infinito amor Oh, em silêncio estás Já não ouço tua voz Já não ouço tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouve, ó Senhor 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 Eu não me encarei, a voz escutei, filho, eu estou contigo Eu não me encarei, a voz escutei, eu sempre estou contigo Quando eu fico em silêncio, quero ouvir o teu clamor, filho, eu trabalho por ti Quando eu fico em silêncio, quero ouvir o teu clamor, filho, eu trabalho por ti Me ouve, o Senhor Me ouve, o Senhor Me ouve, me ouve, o Senhor 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 Obrigada por assistir o vídeo Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Amém Amém Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma Uma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes Espírito E enche-me de novo E enche-me de novo Vem, vem Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Eu quero hoje Eu quero hoje Aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje Aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje Aqui Eu quero hoje O que tinha em pentecostes Eu quero hoje Aqui Eu quero hoje Aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim, mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos são os teus Se for sim, eu vou obedecer, se for não, eu vou obedecer Se for espero, eu vou obedecer, se for ouvir tua voz, eu vou obedecer Conheço o fim e o começo, me livra dos laços do fracas Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Se for sim, eu obedeço Se for não, eu obedeço Se for espero, eu obedeço Se for ouvir tua voz, eu obedeço Conheces o fim e o começo Me livra dos laços do fracasso Eu não mereço tanto amor assim, mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião, abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Estou firme nas tuas promessas e o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra, abro mão, abro mão Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão A CIDADE NO BRASIL Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Vai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se perder Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Vem outra vez Vem e ensinou Vem e ensinou Vem e ensinou Sôno Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei 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 Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Aurea Jungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle